Mordemos aqui para ver o nascer sol Mas está no bar Estamos aqui no farol O gol está ali atrás E botar o gol aqui para bater umas fotos De ser um bem aqui Com as falésias aqui É bem massa a gente Do meu aqui Oidecamp Será a primeira noite doidecamp Dos senhores ali Da expedição de Migos do Fim E ali galera Essa é a divisa Do Espírito Santo Minha divisa de caí Show de bola Agora a gente vai descer ali embaixo Para mostrar um pouco Não sei se já é meio que a formação das falésias Em si Mas Daqui para frente Subindo mais para o Nordeste Vai começar a ter esse tipo de formação Aqui é o farol da Lagoa Doce Nós dormimos bem Aqui atrás Se alguém quiser um número da minha estilista Entre em contato comigo Olha o Agostil Olha o Agostil Sente só o Agostil Chinelão O importante é não passar frio Galera Não sei se ó Parece que já é falésia Tipo de formação aqui É a primeira vez que a gente está vendo É bem doido Parece uma textura Meio esponjosa Não sei Olhando parece meio esponjoso A textura Daí é duro mesmo É barro Mas é um tom meio avermelhado Laranja Com um tom mais claro Ó Praia aqui Era conhecida como Praia da Lagoa Doce Porque tinha uma lagoa Que vinha por aqui Aqui ó Era uma lagoa Que ficava bem nessa região aqui Tem até uma Pocinha de água ali Só que ela se acabou com o tempo E hoje tem até Alguns lixos ali E ficarem jogando lixo Num lugar tão lindo Né galera Então ali está a lagoa Deveria estar né E aqui está o mar Por isso que é a praia da Lagoa Doce Essa foi nossa última noite Aqui no Rio de Janeiro Agora a gente está indo Pro Espírito Santo Mas parece que o caminho Que a gente escolheu Que é aqui pelo litoral Não vai ter aquelas plaquinhas Bonitinhas de divisa Espírito Santo E Rio Então a gente Vai mostrar aí pra vocês Quando a gente for cruzar Amanhã a gente já vai estar Lá no Espírito Santo Nossa próxima noite né Foi tranquilo Dormir aqui Não tem nada por perto Só esse farol maravilhoso Então Ficou bem escuro a noite Estava super estrelada Só que nossa câmera Não é tão boa Assim pra captar as estrelas E Não teve nenhum barulho Só esse barulho maravilhoso Das ondas do mar Que basicamente Fizeram a gente dormir Ainda melhor Hoje de manhã A gente queria ver o nascer do sol Mas infelizmente Estava bem nublado Não foi possível Lá atrás ali Que vocês estão vendo Aquela casinha ali É uma obra Que foi abandonada E olha aqui o sol Dando o ar de sua graça Estou indo lá Devolver a xícara Dos nossos vizinhos Ganhei um cafezinho ontem A xícara Está cheio de pedrinhas Aqui no chão Que na verdade São pedaços De falésia O Valdeiro encontrou Um esporte Para estar praticando Aqui na praia Se alguém quiser aprender A jogar pedrinha Entre em contato Aulas particulares Aprender a ganhar vida Na estrada Sendo professor De alguma coisa Assim que ele aprender A jogar direito Ele começa a ensinar Tá bom galera? Como vocês podem ver O farol está lá atrás A gente saiu para andar Um pouco aqui Para o outro lado Da praia Aquela hora A gente estava No lado de lá Naquela falésia E agora a gente está indo Para aquelas falésias lá E a gente já vai mostrando Aqui tudo para vocês E o Valdeiro Continua ali praticando Então daqui a pouco Ele vai estar profissional E olha só O que eu encontrei Aqui no canto Dessas falésias Essas são mais Esbranquiçadas Uma caverna De areia Bora seguir Como eu estava falando Essas falésias São mais esbranquiçadas Bem louco Aqui deve ser certinho Parece com calma Essa aqui é muito pequenininha Não vai dar para entrar A própria maré Vai cavando essas cavernas Irado As falésias vão voltar A ficar avermelhadas Ali na frente A maré deu uma subida A gente já está voltando Lá para o farol Estamos saindo aqui Do farol da Lagoa Doce E estamos partindo agora Em direção ao Espírito Santo Acho que o almoço Já vai ser no Espírito Santo Né amor Para ser né Vamos ver Já espera Como é que é Uma moqueca lá Nossa Para nós Lá está vindo Nossos parceiros De viagem Os inimigos do fim Aí a galera Mais um estado Cruzado com sucesso Não tem placa mais Bem vindos ao Espírito Santo Viajei na rota Aqui no meio desse rio É a divisa Entre o Rio de Janeiro E o Espírito Santo Cruzamos aqui então Mais um estado A ponte ali Que a gente passou Oficialmente É a divisa Entre o Espírito Santo E o Rio de Janeiro E agora Estamos em Espírito Santo Oficialmente Em estradas capixabas Agora Uhul Bora Bora Um prato típico Aqui no Espírito Santo É a moqueca capixaba Daqui a pouco A gente vai encontrar Algum lugar Que tem essa moqueca Né nego Se for abaixo de 100 reais A gente compra Pelo que a gente viu É bem caro Mas a gente gosta De experimentar As comidas locais Vamos descobrir Aí na estrada As primeiras imagens Do Espírito Santo Para vocês Nós paramos aqui Na Praia das Falésias Essa daqui sim Tem falésias grande A gente já vai mostrar Aqui pra vocês Deixamos o carro ali Tem tipo de um acostamento Na estrada Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para acompanhar Nossas aventuras Bem rapidinho Você vai receber A notificação Para dar a campanha Para assustar Deixa o seu like Para a gente poder Estar bom Para esse vídeo Para o pessoal Que é nosso Brasil Maravilhoso Olha só o tamanho Dessas falésias Gente Ali ó Tem tipo uma ilhazinha Parece que uma falésia Despencou Será nego? Opinião de especialista Manda aí pra galera De milhões de anos Olha a profundidade Da areia Que estava aqui Pessoal Olha Olha lá Olha a minha A minha Olha lá Olha o tamanho Da dimensão da areia Com certeza Foi alguns milhões De anos Para não ter informação Eu calculo Que 400 milhões De anos Por vídeo Não levem a sério Pesquisem A fundo Para saber Encosta ali nego Para ver a altura Eles verem como é alto Esse pedaço Ó Esse aqui já é alto Mas os de lá É mais alto ainda Simbora Vamos tocar pra frente Que Marataises Está só começando Pra quem não conhece Marataises É a terra do abacaxi A gente vai comprar Um abacaxi Aproveitar Acho que a gente vai Almoçar abacaxi Jantar abacaxi Modar Viver abacaxi Reduzir o custo Da viagem Lá atrás Tinha um pessoal Vendendo assim Na beira do asfalto Sete abacaxi Por dez reais Então Se nós quiser Baixar o custo Aqui no Espírito Santo Bora viver de abacaxi Será que tem Plantação de abacaxi Galera